É como se alguma coisa matasse o zumbi, alguma coisa racional Tivesse matando zumbi, gado pra comer Olha aí, olha isso O que o doente tá fazendo com a motosserra, eu não sei E a gente tá indo ao encontro dele Que merda essa? Mano Cara, tá vindo acima do mix Morreu essa merda, finalmente, cara Não aguento mais Mano, a gente tem... Mano, olha aqui Não dá Nessa canseira a gente não consegue enfrentar esse zumbi não Seja o que seja, a gente tem que descansar Eu sei que essa coisa que tem a motosserra não quer o bem da gente Isso eu tenho certeza Mas eu não consigo enfrentar mais nada hoje Minha senhora já tá tremendo e eu já tô querendo cair já Eu acho que é melhor... Olha ali, tá vendo? Aqui é a parte de trás do curral É ali que a gente pode tirar o cocheio Tô rápido, rápido Pula, pula Ai, acho que eu já tô morto Tô já, não aguentou Boa noite, se cuide Que a gente amanheça o bicho O que é que é esse barulho? Nego Zumbi, tem zumbi aqui Eu tô ouvindo barulho Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você tá bem? Tô Melhorou Quantas horas a gente dormiu? Oito? Não, acho que foi... Cinco? Ah, já tá de tarde já, né? Deixa eu ver quantas horas... Se meu celular ainda tiver bateria, né? Se eu te contar, você não vai acreditar Quatro horas da tarde Maníaco, tá ali até agora Não aguento mais Eu tô sentindo mais Eu tenho mais força Vambora Vamos descer Tô caindo já, velho A gente tem uma esperança, né? Rede telefônica Mano, eu preciso dar uma olhada Nas minhas coisas Que eu já nem sei Mas o que eu trouxe Trincado Trincado Vamos por aqui Vamos ver A gente tem uma forma de ir por baixo Antes a gente podia passar na casinha Porque ela geralmente tem um monte de coisa Peraí que eu vou pegar umas coisas minhas Se tiver coisa interessante Só não consegue Eu uso Passa, passa, passa Pera, isso aqui é interessante Essas cordas aqui também Nossa Mano, você já falou pra essa aqui Pode ter tipo um monte de bicho Olha essa paisagem, mano Aqui chega a ser Amedrontador Chega não, é Tem uma casa lá no fundo, cara E eu não vou lá nunca Isso aí eu acho que é novo Deve ser Vou fechar isso aqui, né Vai que eu entro alguma Deixa do jeito que tava, né Se tiver alguma coisa Como é que essa coisa já viu a gente Vai saber Vai que isso é dele Beleza Nada interessante Olha isso Nada de legal A gente tem que aprender a acertar só uma cabeça Gastar o menos de munição possível Também acho Porque a gente não sabe até quando a gente vai ter munição não Então Vamos descer lá embaixo Bora Cara, olha esse estelho todo jogado Olha esse buraco Vou só tragar a camisa Cara, cara, cara Olha ali, olha ali Aquilo parece ser uma pessoa Aquilo é uma pessoa, parceiro Não é uma ideia A gente sobe por aqui Por trás do jogo de cadeira A gente pega Sobe lá em cima Desce E a gente passa pela porteira devagar Pra ver quem que é Ou se tá morto Ou se tá morto Ou se tá morto Ou se tá os dois É Merda Merda E esse cabo aqui Isso é perigoso, viu? Vai sem fazer barriga Essa é uma pessoa Vou dar uma olhada bisbilhoteira Aqui Faz muito pouco balu Não faz nada comigo, por favor Não vai fazer nada com você Qual que é o seu nome? Fernanda Cara, eu pensei que... Pera Pera O que? Essa voz me é muito familiar De? Você É a pessoa que a gente conversou no rádio? Sim É você mesmo Eu tava na roça Eu não sabia O que eu tava Nessa roça Que você tava o tempo todo Ou você tava em alguma roça Você acabou achando essa? Eu andei Acabei achando essa Olha Você quer ajudar a gente Se juntar a gente? Porque eu acho que a gente tá precisando de mais pessoas Certo? Olha Olha ali Ali tem muito suprimento Essa roça é do nosso conhecido avô Ali tem muita coisa ali Muita comida Tem água Eu não sei se tem Mas tem bastante comida Eu acho E dá pra gente Sobreviver um pouco aqui Então vamos então, Nick Bora Vamos seguir Você tem água aí? Não Sabe Ali em cima Se eu não me engano Tem um buraco Que eles furam O boi beber água Ele me enche Fica tipo lá Então o que eu me lembro Eu bebo não faz muito tempo aqui Então Eu acho que a gente pode ir lá E pode estar pegando água Porque ela está na parada É Mas Ali dentro tem um filtro Então a gente pode filtrar ela Não que seja um pouco Melhor do que passar sede Isso Melhor do que nada A gente está no apocalipse A gente precisa beber muito água A gente ferve e depois coloca no fruto É, a gente tem que ferver Senão não dá Mas então Vamos lá então Pega as armas ali Dá uma pra ela Eu vou meter o pé E depois a gente pode pôr aqui no baixo Com o livro Sim E depois Eu queria ir ali Só queria ir até o final E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto